Imagina só, chocolate mais bis black, uma verdadeira delícia. E faço um convite a você que não está inscrito aí no canal. Se inscreve aí, são muitos vídeos esperando por vocês. E vamos ao delicioso recheio de chocolate. Pessoal, eu vou começar aqui. Aqui tem 250 ml de leite com duas colheres de sopa de amido de milho já dissolvido. Vamos acrescentar aqui na nossa receita uma lata ou uma caixinha de leite condensado. Aqui pra essa receita estou usando uma colher de sopa de cacau em pó, mas pode ser duas de chocolate, 50% de cacau. Para a pessoa que já tem o leite condensado, vai ficar um pouco mais doce. Mas se você gosta, né? E aqui 150 gramas de chocolate meio amargo. Estou utilizando pra essa receita. Agora aqui é só mexer. O creme de leite vai entrar por último. A hora que o nosso creme já estiver bem grosso e bem cozido, aí acrescentamos o creme de leite. Deixamos esfriar. Tudo bem misturado. Vamos ligar aqui o fogão. Fogo médio. Vou mexer aqui sem parar, pessoal. E volto mostrando pra você a textura que eu vou deixar. O jeito que a gente vai mexendo vai ficando mais bonito ainda. Olha que ponto lindo que fica. Dois minutos aqui no fogo. A gente já pode desligar. E acrescentar aqui a nossa receita a meia caixinha de creme de leite. E agora aqui vamos mexer muito bem. Feito isso, vamos transferir com o refrativo. E agora aqui, pessoal, vamos transferir todo o recheio aqui. Agora aqui, pessoal, vou colocar um plástico aqui. Um plástico filme, pra não criar a película e a nata. Vamos deixar esfriar e picar o pis pra completar essa delícia de recheio de chocolate. E olha aí, pessoal, nossa massa de 20 por 7, tá? Essa massa super fofinha estruturada aqui. Vamos cortar ela duas vezes. Pra que a gente tenha três partes de massa, três discos e dois de recheio. E olha aí, pessoal. Vamos colocar aqui, ó. Minha cadeirinha já está aqui do lado. Corto aqui novamente. Pronto. Essa massa já está cortada. Trago pra cá a minha massa. E vou mostrar pra vocês aí o nosso recheio. E olha aqui. E olha aqui. A hora que ele for pra geladeira, ele vai ficar um pouquinho mais firme. Porém, delicioso. E aqui, pessoal, aqui tem uma caixinha de bisplé. Que vai deixar o nosso recheio super delicioso, pessoal. Só vou aqui incorporar um no outro. E tá pronto. Vamos à montagem do nosso recheio. Começando aqui, pessoal, vamos umedecer aqui a nossa massa. Ó, já coloquei o plástico. A massa já está aqui o primeiro disco. Aqui, a minha calda é leite e achocolatado. Mas pode ser a calda de preferência aí de vocês. Feito isso, pessoal, vamos colocar aqui a metade do lixo recheio. Pessoal, alguém vai falar assim, ai, meu Deus, vai derreter. Realmente, é molinho o bis, tudo. Mas não vai deixar de ter aquele sabor incrível que o bis tem. Metade do nosso recheio já está aqui. Agora, aqui, eu vou acertar aqui. Puxando mais uma parte aqui de massa. Aperte aqui. Vamos espalhar aqui novamente todo o recheio. Se você quiser fazer com o leite, também fica a critério de vocês, tá? Eu usei chocolate, usei cacau, mas pode ser chocolate 50%. Vou fazer só ele com outras misturas também. Eu quis aqui fazer com o bis black. Agora, aqui, o último disco de massa. Acertando aqui o meu saquinho. E vamos umedecendo. E agora, aí, pessoal? Agora, vamos terminando aqui, umedecendo a nossa massa. Massa umedecida. Vamos fechar aqui o nosso saquinho. Seis horas de geladeira, ou de um dia para o outro, pessoal. Vai ficar aqui o meu recheio. E volto com a decoração para vocês. E olha aí, pessoal, o resultado aqui do nosso bolo. Creme de chocolate com bis black. E olha só que lindeza que fica, pessoal. E agora, vamos passar aqui. Vou começar cobrindo com chantilly de chocolate. O meu chantilly de chocolate aqui é o lalá que eu estou utilizando, pessoal. E olha só que eu estou utilizando. Eu venho aqui, olha. E agora, aqui, pessoal, a nossa caldinha aqui de escorrer. E vamos lá, olha. Deixo para vocês na descrição do vídeo a quantia. o bolo e já vamos enfeitar ele aqui pronto espalhando aqui sobre o bolo e eu piquei uns chocolates que eu vou enfeitar aqui esse bolo pessoal chegando aqui com o bico M a gente vai fazer pitangas aqui vou fazer aqui na base do bolo vou fazer mais um estilo de concha e olha aí vamos enfeitando aí nosso bolo e aqui pessoal eu separei então vou colocar aqui na lateral do bolo eu piquei o bis na faquinha e eu vou colocar todo aqui de forma aleatória enfeitando aqui o bolo ele ficou super bem fininho o pessoal não quebrou um ou outro que saiu uma lasquinha porque eu cortei meio fininho mesmo só me pego no chantilly e vamos aqui enfeitando o bolo e olha aí pessoal e aqui na parte de cima também ó colocando aqui vou colocar alguns leitadinhos aqui na parte de cima enfeitando o nosso bolo não estou fazendo desenho algum estou apenas ajeitando ali ó é um ou outro que quebrou então pessoal mas que eu cortei mais fino e pra dar aquele charme ao nosso bolo vamos de cereja mas eu vou colocar a cereja você vê isso aqui só aqui no meio ó caprichar aí e vamos aí com a cereja do bolo sim não precisa ser muita cereja pessoal pra gente dar esse charme aqui ao nosso bolo ó vou colocar três cerejas aqui no topo aí do bolo e agora aqui pessoal vou cortar uma fatia pra vocês verem como é que ficou aqui o nosso recheio aqui por dentro cortar até lá no fim pra sair a fatia inteira né pessoal se ela fica eu vou sair ela inteirinha pra vocês com o bis pra lá deixa eu ver se ela vai sair inteirinha olha ali quebrou por causa do bis mas olha só então quer dizer que ele não desmanchou não pessoal ó onde tava o bis acabou ficando lá o pedacinho mas vou mostrar pra vocês como ficou e olha aí pessoal o resultado aqui da nossa fatia de bolo e olha aqui o nosso bolo aqui por dentro pessoal uma delícia amolece um pouquinho o bis